Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu já trago pra vocês mais um vídeo aqui de GTA V Fuga, beleza? Então galera, já vai deixando o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito. Conto com vocês e bora pro vídeo! Caralho mano, na moral, o meu chefe aí tá muito louco hoje, tá ligado? Ele quer que eu roube uma Bugatti Divo, que acabou de chegar da cidade, tá ligado? E essa Bugatti Divo aí acabou de chegar de Dubai porque um milionário aí comprou um cassino, tá ligado? Daí ele tá aqui e a gente vai pegar essa Bugatti Divo, porque meu chefe aí vai exportar, tá ligado? E vai ganhar muita grana, e eu quero ganhar essa grana também. Vocês não... Não tem ideia do dinheiro que é. Vale milhões, entendeu? Essa Bugatti aqui. Só assustar todo mundo aqui. Vai, vai, corre, 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 vai, corre, todo mundo, corre, todo mundo, corre, todo mundo! A Bugatti Divo é minha! Bora lá, bora lá, pega! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Tchau! 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 Logo ali na frente Vamos cortar aqui, beleza? E como vocês podem ver Esse carro corre demais, cara Corre demais Ó o interior pra vocês Entendeu? É botão start ali, ó Beleza? E a polícia na nossa cola Como sempre Sempre a polícia incomodando a gente Entendeu? A gente vai estar logo logo entregando Só falta despistar, né? Claro Mas tá bem difícil Por causa da polícia Aí, ó Tem uma delegacia aqui No canto, cara Não, não, não Bora, bora, bora Ainda bem que A gente passou rapidão, entendeu? Bora lá, bora lá Vou despistar isso aí logo Beleza Bugatti Diva aqui, ó Invocado E tá, sai da frente Bora lá, bora lá Não, não, não Polícia não, cara Vai, 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 vai Na moral Eu achei que já tava despistando, cara Mas Polícia tá toda em cima Ah, porra, na moral, cara Eu não posso morrer, cara Eu preciso muito desse dinheiro, entendeu? Tô trabalhando aqui E a polícia fica me incomodando Putz que pariu, na moral Bora, 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 bora Entregar essa Bugatti logo, entendeu? Que... Ah, meu chefe vai ficar Consegui um carro Que chegou Há pouco tempo na cidade também Entendeu? E mais esse aqui Que eu tô quase concluído Só que a polícia não me deixa em paz Vamos lá Os caras aí me fechando É... Polícia fazendo barreira É foda, cara Mas bora lá, bora lá Que a gente vai conseguir A gente vai conseguir Eita, porra Caralho Ah, não, não, não Ah, segura Opa Acho que aqui é um lugar bom, hein, ó Pra despistar, ó Fica aqui embaixo, ó Mas sim O Cartizona Beleza Mais um serviço Concluído, né, galera Vamos ficar aqui, ó Até despistar a polícia Como vocês podem ver O Cartizona aí, ó Top demais Tá ligado? Tem que cuidar se não vem helicóptero, entendeu? Se vem helicóptero aí A gente tá lá Lascado, cara Na moral, cara Aí, despistamos a polícia E agora É só entregar Beleza Bora lá Entregar O chefe aí vai ficar Com O bom que, tipo Essa Bugatti Que é rara, entendeu? E é milhões 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 Entendeu? E eu vou ganhar Vou ganhar muito dinheiro também Cara, eu vou ganhar muito dinheiro Pra onde que eu vou agora? Pra onde que eu vou? Eu tenho que ir lá Entregar lá Na oficina nova Que eles conseguiram uma oficina Muito boa Com o dinheiro Honesto Sabe Que ele A gente faz aqui, entendeu? Olha lá Eita Um lugar aqui Pra mim sair daqui Tá difícil Cuidado dessa água Pode apagar o carro Sabe como é Deixa eu subir aqui Vai, vai, vai A gente consegue? A gente subiu A gente manda a casa Aqui ainda Ah, beleza A gente conseguiu Fazer A parte Mais difícil, né? Aí Passou de boa Galera Passou de boa O que importa É o carro lá É o carro lá É o que mais importa Entendeu? Só tô procurando Um lugar aqui Pra mim Passar Tá bem chato Entendeu? Aí De boa De boassa Cara De boassa Agora vamos lá Entregar Que é perto Por aqui Entendeu? Eita Até a gente passou Pela frente Só que a gente Tava com polícia Mas Agora Só entregar Eita Feito Tá feito Tá feito Tá feito Demais Então galera Bora lá Entregar Beleza Eita Só no contramão Aqui Bora, bora Bora, bora Lá Tá Sai daí Sai da frente Esses caras aí Gostam de Passar na frente Na moral Bora lá Vou entregar aqui Pro meu chefe E meu chefe vai ficar Muito feliz Na moral Eu também Né Por causa Ah Vou ganhar muito dinheiro Vou ganhar quase um milhão Por causa desse carro Aqui E fora o outro lá Também O outro lá Temer um carro raro Entendeu? Tô chegando aqui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri